Eu comecei quando tinha na volta dos 14 anos, ou mesmo 13, 13, 14 anos, com uma piscicleta de senhora que era da minha irmã. O pai comprou uma piscicleta de senhora para a minha irmã e eu, é claro, andava com a piscicleta dela. E como naquele tempo havia o fabianismo, os fabianos, que o Chico Peixeira para cá trouxe essa palavra, não sei porquê, e então ele andava aí, trabalhando às vezes lá para baixo, e esperávamos os trabalhadores que vinham de faro, e com a piscicleta de senhora da minha irmã conseguia acompanhar alguns fabianos. E dessa altura andava aí acompanhando aí os fabianos e acompanhava-os bem, na subida de Santa Barba, aí por aí afora, até aos gorjões. A CIDADE NO BRASIL 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 O Pequenino Vicente Lá anda sempre na frente Parece um aia a correr Os campeões vão É uma coisa que fizeram O Amére Correu, trabalhou Então quando ele Ele pegava aqui da pesquete Mesmo já com 70 e tal anos Ia para os gurujões Isso tudo foi lá nos gurujões ainda Lá nos gurujões é que ele morava lá Morava lá na parte de trás A gente morava lá na parte de trás do Linares O Itichico morava à frente Morava em Tiagusta e Antibarva E a gente morava na parte de trás Ele foi a duas voltas E lembra-se em que ano é que foi a volta Era no tempo do Trindade Era no tempo do Trindade O clube é que ele corria? Lolotano Ah sim, meu pai também Trabalhou na casa de pesqueletos Tinha ali na rua do Chiado Tinha uma casa de pesqueletos O meu pai trabalhava aí com ele E também com o Faro de Pedras Também trabalhou Ele trabalhou sempre na casa de pesqueletos Aqui a Faro O Ilofonso O Ilofonso O Corredor Antes de ter o carro de praça Teve uma casa de pesqueletos? Aonde é que era? Da rua do Chiado Estou sempre das pesqueletos Estou sempre pesqueletos Tinha um vice de pesqueletos Os moços todos tinham pesqueletos Ele estava sempre a arranjar pesqueletos Não queria que os moços estivessem pesqueletos Havia um papelinho Mas sei que era assim O pequenino O pequenino se sente Lá anda sempre na frente Parece um ai a correr Vão os outros vão Mas nunca foi campeão Porque não teve de ser Porque nunca teve de ser Mas sei que esse verso Era o meu sabor disso O pequenino se sente Era o meu baixo Era o pequenino se sente Lá anda sempre na frente Parece um ai a correr Vão os outros vão Mas não foi campeão Não teve de ser Então seja muito assim Lá vem uma Lá vão duas Ai por cima Do setilhado Queira Deus Que tenha Que tenha Solti E Que Que Te Te Ensemi A Tu Te 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 Amém. 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 Portanto o que te incentivou mais a começar o ciclismo foi aqui o joguinho. O Fabianismo. O Fabianismo e o Jinguereiro. O Jinguereiro é que era o organizador. Como eu te disse, como eu te estava até a dizer, depois íamos para ali para a casa dele e de ali é que saíam as nossas organizações. Se a gente não tem trabalhado, a gente não avançava, a gente não avançava. A gente não avançava. O dolar é que a gente tem um dolar. Muito. O dolar é certo, certinho. Jinguereiro era um grande afinador de bicicletes, não era? Era um grande mestre, era um bom mecânico. Era sim senhor, ganhamos bicicletes e dava um ar a biciclete que era qualquer coisa assim. Porque deixava a máquina bem arranjada e bonita. Sim senhor. Um bom mocedor de bicicletes e augurante. Amém. 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 até levar-o-no para o lei e o que só tinha passava já a vida dele, já era o lei. Que perfeito coração Que perfeito coração No meu peito bateria E o Vitor Barriga também era bom. O Améry Caiado era dos primeiros. Sim. O Améry Caiado. Foi antes do Vitor Barriga e do Custódio. Foi, foi. Antes do Vitor Barriga. Mas lembras-te dele correr e ir a... Não deu-me correr e não era no tempo do Zé Sebastião, que era muito mais velho já, toda essa malta. Zé Sebastião e Santa Barba. O Améry Caiado nunca durou muito tempo, pois o Améry Caiado foi para a Argentina. E o Canadas também era bom. O Canadas, depois de jogar, souberam aquilo que era bom, vieram pescá-lo, que era aquela companhia de pneus da Mábori. Levaram-no para o Porto, para a Mábori. O Canadas foi e foi. Foi onde ele fez a vida dele. Foi. Ele era peixeiro. Foi. Ele era peixeiro aí. Foi. E depois foi para lá. Foi para lá, para a Mábori. E da Mábori foi então fazer a volta a Portugal. Depois já começou a voltar a Portugal. Foi-se para a Mábori e foi-se para o Salgueiros. E aí 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 Estes E. E? E aí Das rugas, onde o tempo é mais profundo 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 O tempo é menos profundo O tempo é mais profundo O tempo é profundo O tempo é mais profundo dos pneus, fui eu e o Joaquim Canadas convidado para irmos para o Mabori, lá para a fábrica dos pneus, só que arranhar a família quando soube disso, nem pensar que isso acontecesse, de forma que tive que desistir e o Joaquim Canadas fui. Mas nesse tempo, e as corridas a Loulé, quem eram os teus adversários principais? O adversário principal era o Paiinhas, o Apolo, o Apolo tinha um sprint muito rígido, o que é que não tinha a aguento? E depois aí, mas a granada era muita rispa, pô, e quando ela ralhava o dente à punheta, era o meu cocanadas, ali na pista, quando mexe o guerreiro, vai-te embora, que ele dizia assim, vai-te embora, vai-te embora, já o Joaquim Canadas era o sprintável, aí. E da minha equipa, pôs, era o Helder Ralheto, o irmão de Zé Maria, o Tacaio Psicletos, era este o Hermínio, ali do Batacão, era o Juva, era o teu irmão, era o Adegas. Música 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 Era padeira, ia levar pão para aqueles montes e tal, um biciclete de turismo com 18 kg, ia levar com 100 kg de pão e foi assim, como começou foi assim, apareceu nessas cordinhas da aldeia, como era o costume, e depois apareceu a volta ao Alentejo, em Beja, era para poner de gordo, e então, venha na volta ao Alentejo, fui o contrarrelojo, poner de gordo em Beja, onde ganha. Vestia a camisola amarela, e foi os 5 dias que andei com ela. Começou na volta ao Alentejo, em 52, não é? E ganhou logo a volta nesse ano. Ganhei a volta em 52. Em 53, tornei a alinhar por poner de gordo, estava em primeiro, mas depois que ia em segundo, e fiz essa volta, a volta em 53, em segundo. 55 foi para o Águias da Alpiarça, e fez uma volta a Portugal pelo Águias da Alpiarça. E depois em 56, até fui para o Benfica. Esses eram os da minha equipa, e depois vinham equipas de outros lados, não é? Vinha equipas, opa, quem vinha ali muito também, era o Carcavelos, com o Zé Fermino, e essa malta, e vinha o Arthur Carreiras do Sporting, o Pedro Junior, vinha essa gente toda aí. Portanto, isso foi nos anos 50, 51? Não. Isto, já nestas alturas do ciclismo, devia de ser em 52. Isso devia ter sido tudo passado em 52. Portanto, depois foi a volta ao Algarve, nesse ano também. Foi, a volta ao Algarve foi a última prova e de Fiji. Essa foi a última, primeiro, depois fui, entretanto, fui o Alentejo, a volta do Alentejo. Esta é a volta ao Alentejo, os corredores em Penedo Gordo, junto da Casa do Povo, a organização da prova, momentos antes de iniciar-se a primeira etapa. Era isto, fomos os três, era o Juva, era o Irmino e era eu. Está aqui, aqui sou eu, é o Irmino e é o Juva. Fomos os três à volta ao Alentejo. Fomos os três à volta. Fomos os três, isto era a malta do Penedo Gordo, e aqui era o Arturo Carrera, era o Arturo, não, poxa, o Penedo Gordo eram estes. Fomos os três à volta. Fomos os três à volta ao Alentejo. Eu queria ter feito uma partida, talvez. Eu podia ser uma partida, gostava o Espírito Santo. Eu queria ter sido uma partida. Música A partir da volta do Alentejo andavam todos ali muito preocupados onde é que está o Venerando, onde é que está o Venerando. Ora, eu, é claro, naquele tempo, ainda hoje sou pequeno, naquele tempo ainda era mais pequeno, pois já pesava cinquenta e poucos quilos, perguntavam até a mim onde é que está o Venerando, eu não sei onde é o Venerando, eu não sei quem é, não sei o que é, é verdade, é verdade. Depois o indivíduo, a direcção, teve a coragem de contar tudo tintim por tintim, como foi, os trinta e dois segundos da primeira etapa, fui eu que os ganhei, deu ao Túlio Pereira. Em Sines, em Sines, não vestiu a camisola, disse-lhe que arranjou por argumento que o Irmínio tinha dado uma porrada no apontador e foi lá, apontou o tempo. E agora era tudo de coisas assim. No Alentejo também ficámos em primeiros. Foste tu o quarto lá no Alentejo? Eu o quarto, e os outros ficaram também todos ali por aí fora. O Adegas não era a fazer parte, era o Irmínio e era o Juve. Deram-me o quarto lugar, mas aqui foi tudo, foi sem pés na cabeça. Eu era de longe, eu era de longe, de forma que acabou-se lá a volta o Alentejo e viemos-te para a volta ao Algarve, aqui viemos-te para a volta ao Algarve e viemos então o Antônio Pedro Júnior e o Arturo Carreiras, os dois do Sporting. E este é que é a volta ao Algarve, aonde está? Está aqui o Raúl, está o Juve, estou o Eu, está o Juguinho Guerreiro. Este é o Adegas e este é o Irmínio. Hermínio, sim, e o Hermínio, e este é o Hermínio, está aqui o Raúlis, está o Juve, este é o Adegas e este é o Hermínio e este é o Hermínio e este é o Helder, o Hermínio, está o Juguinho Guerreiro, estou eu, Foram estes que foram à volta ao Algarve. Essa era a equipa do Atlético que fez a volta ao Algarve em 52. Nesta altura ainda o Jorge Corfo fazia parte com gente, só que o Patrana deixou ele. Música A chegada ao Algarve, a primeira chegada ao Algarve ganhou o Pedro Júnior, não é o Túlio Pereira, o Pedro Júnior, ganhou ali a prova, ali a etapa. E ficou com a camisola e eu em segundo lugar com o mesmo tempo. Depois andámos aí, fazemos aí as provas todas, a gente sempre, eu em primeiro lugar e eu em segundo lugar, sempre, sempre. Depois fomos para o contrarrelojo na pista de Tavira, na pista de Tavira, por equipas, por equipas, na pista de Tavira por equipas. Ora, eu na pista de Tavira, nas pistas não tinha ninguém que me ajudasse, na pista não tinha ninguém que me ajudasse. E ele era o Tony Pedro Júnior e o Arturo Carreiras, os dois, pista, que serão muito bons. Eu tive que largar, tive que largar a minha equipa da mão e fazer, e fazer os dez voltas quase sozinho, porque eles não davam rendimento. Não davam rendimento à prova, o Raul, o Raul também era um indivíduo bom, mas não era para a pista, não era para a pista, era resistência. Era resistência também, o ADCG era bom, mas era para a estrada, não era para a pista. Agora para a pista era eu que era bom. E então, o que é que me aconteceu? Eu sozinho consigo perder um segundo do António Pedro Júnior. E o António Pedro Júnior ganha a volta a Portugal com um segundo, a volta a Portugal, a volta ao Algarve, com um segundo de diferença minha, e eu fiquei em segundo lugar. E o António Pedro Júnior ganha a volta a Portugal. E o António Pedro Júnior ganha a volta a Portugal. E o António Pedro Júnior ganha a volta a Portugal. E o António Pedro Júnior ganha a volta a Portugal. O António Pedro Júnior ganha a volta a Portugal. E o António Pedro Júnior ganha a volta a Portugal. E era aqui também, era aqui, e era o mecânico e era o diretor da corrida, era o diretor técnico, digamos, do atleta. Pois, 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 era, pois, da parte da corrida, sim, era o diretor técnico, digamos assim, era o estratega, que combinava as ordens, combinava as táticas. Pois, ele é que combinava isso tudo, ele é que fazia essas coisas todas, e era assim, e então combinei, na verdade combinei para fugir com o Arturo Carreiras, foi tal e qual, e assim, escapei-me deles, ele lá depois dá a sapatada dele, e foi-me apanhar, foi-me apanhar, bom, começámos os dois, ora um, ora outro, ora um, ora outro, ora um, ora outro, e o que é que acontece? Eu caí em pias, em Serpa, eu caí em Serpa, em Serpa caí, eu caí, mas ele não se foi embora sozinho, ele exporou para mim, e depois a gente, começámos outra vez, só que depois, o Irmino, o Irmino, o Irmino, o Irmino e o Juva, não acompanhou o Pultão, como não acompanhou o Pultão, o Juguinho Guerreiro, não deixou a gente avançar, porque a gente ia perder o primeiro lugar por equipas, porque a gente tinha o primeiro lugar por equipas. Eu treinava com a equipa, era a nossa equipa, era composta com oito ou nove pessoas, o Inácio Ramos, era o Irmino, era o Juva, era o Jorge Corvo, era o Canadas, o Juguinho Canadas, duas, três vezes por semana, duas, três vezes, duas, três vezes dependia, não era? Umas vezes mais, outras vezes mais, não era como é agora, não é? Não tinha dinheiro para correr, não era pago para correr, era só por amor e à corrida, nada mais. Faziam também uns treinos de perseguição? Pois, essa de perseguição, foi uma arranjada pelos Juguinho Guerreiro, foi uma arranjada pelos Juguinho Guerreiro, porque vieram, eles estavam todos organizados, aliados, Juguinho Guerreiro, Juguinho Guerreiro, diz assim, agora, deixava lá, não digas nada, deixava lá, tu não vais, diz que não vais. E depois, foi passado um certo tempo, vá, agora vais, até agora vais apanhá-los. Mas, é claro, eles não sabiam que eu o ia perseguir. Quer dizer, havia despicos entre vocês mesmo nos treinos? Sempre, por exemplo, eu falava daqui e aí vinha passar o leio, vinha passar o leio, tinha que disputar o suprito, tinha que passar o leio primeiro ao leio, não é? Vinha, chegava aqui aos gojões, tinha que ver despicos, tinha que chegar ali aos gojões primeiro. As bombas, bombas que era o doping na altura, como é que era? Esse doping na altura, esse doping na altura era uns comprimidozinhos pequeninos, está a ver, que dava reação, dava aquela, aquela, de acabar com o receio em cima da bicicleta, não havia muito nenhum. O leio era, 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 era já a bruta, porque eram uns comprimidozinhos pequeninos. É pá, aí eu costumava tomar doping, quando era a coisa, era ali, quando faltasse ali na volta, quando faltasse ali 30 ou 40 quilômetros, ou seja, uma coisadazinho, tomava aí dois comprimidos, um arrozinho, na quarta final. Agora, esse, o Pedro Júnior, o Pedro Júnior, é pá, ele não tinha, e eu, ele não teria, sei lá, sete ou oito comprimidos, tanto um papo seco. Aquilo era fácil de comprar, aquilo era fácil de comprar, é chegar à farmácia, pedir e comprar e pagar e utilizar. Quando a gente estivesse ali já quase no fim, que o gajo estivesse a perder força, é que tomava aquilo, é que tomava aquilo e dava uma reação maravilhosa. Lembras-te? Lembro-me, lembro-me. Lembro-me tanto é assim, que eu fui disputar a etapa de Evra Amoura, que ia com tanta cegueira, que nem vi um policial, que era um despropósito de homem. Viu-lhe uma castanha, que enrolou no ar e perdia a fala, perdia a coisa, mas com injeções. Caís-te mesmo em cima da meta já mesmo. Caí-me a arrojar a meta. Caí-me a arrojar a meta era tomar lá um vidronzinho em plástico pequeno, dois litros, que levava café e era um compromisso. Caí-me a arrojar a gente no mar, nos últimos 30 quilómetros, era um café, um pedaço, uma tropa mina que eles tomavam. Caí-me a arrojar a gente, mas há de querer. Ainda fui fazer e não me lembro de uma vez. Eu tinha naquela altura, já tinha a bicicleta, a motor, o Alpino. E fomos fazer uma corrida. Ele, ele é que foi. E o Mestre de Guerreiro não podia ir e dizia-lhe assim, olha, vai o Zé Marjo, vai com ele, tu vais atrás, vais acompanhá-lo, se houver algum furo, alguma coisa, levás-me os maiões e isto e isto e isto. Mas está bem. Lá fui, é Santo Estevão. É Santo Estevão. Mas nesse dia o Zé Marjo, naturalmente, não estava em condições, nesse dia não estava bom. E o Mestre de Guerreiro disse assim, se ele tiver algum fracasso, alguma coisa, dê-lhe uma pastilhinha destas, dê-lhe uma pastilhinha destas e depois deixa, volta. E o Zé Marjo ainda não estava em condições. E eu vou dentro do frasquinho, vou apaldar o frasco para tirar da pastilha, o frasco cai no chão, o Zé Marjo foi embora, não tomou a pastilha e parece que o Zé Marjo ganhou essa corrida. Parece que não tenho nem de certeza, mas ele ganhou. As curvas de Santo Tiago ali a rolar a rolar, deixa-me cair, deixa-me cair, a malta escapou-se tudo ali por aí abaixo, pá. Eu vou, levanto-me, ponho-me em cima da bicicleta, começo a passar neles, começo a passar deles, passo-os todos. E consegui ganhar em Mecines com uma diferença grande. Opa, estava contando de vestir a camisola amarela no outro dia. Qual é o meu espanto? Que eles dizem que eu não ganhei a camisola amarela. Se eu ganhei tanto o tempo do Túlio Pereira, o Túlio Pereira até foi agarrado a uma carrinha para não perder mais tempo. E não me entregaram a camisola, opa, eu nervei-me, já não queria correr e havia um sprint ali e ganhei-o. Foi 150 escudos, 150 escudos. Até eu não digo o destino desses 150 escudos, que eu não os recebi, tiveram destino, agora eu não o recebi. Nem esse e nem nenhum. Há coisas que foram acumulando. Eu trouxe a taça de segundo lugar para casa. E o que é que acontece com esta taça? Taça de traça para casa. E eles queriam, o Atlético queria a taça lá no clube. E vieram estar comigo para eu ir lá levar a taça. E eu digo, eu só levo a taça se vocês me pagarem o que me devem. Porque comprometeram-se para me dar 50 escudos cada corrida. Ah, e eu não volto ao Algarve. A última prova à chegada ali, ao cortar a meta, caí lá uma queda, partia a bicicleta toda. E eles eram para pagar a bicicleta. E eles não me deram um destão. Não me deram nenhum. Depois eu trouxe a taça e depois disse, vocês pagam o que me devem e depois eu vou levar a taça. Depois andaram aí, o Helder e as coisas, tá bem pá. Vais lá, vamos ao cinema, lá ao cinema fazer a entrega das taças e tal e tal e fazer lá. Tá bem. Porque a gente resolve o problema. Ele vê a taça, olha lá ficou. A taça lá ficou o dinheiro, lá ficou tudo. E depois queriam o quê por esse bicicleta? Digo não, assim não corro mais bicicleta. Bom, passou tempos, né? E se passou tempos, e o que é que acontece? Eu fui para a tropa, larguei a bicicleta da mão. Começa o Lulotano de roda de mim. Para eu ir correr, para correr pelo Lulotano. Ah, ainda tenho bicicleta, não tinha bicicleta, não dei nada. Ah, já tá dando uma bicicleta. E vai, deram uma bicicleta de corrida. E comecei a treinar um bocadinho com o Delfim, aquele que é o passeio ali. Ah, sim. Vida da Venezuela. Vida da Venezuela. Andávamos aí a treinar, a treinar. Mas ele tava treinado aí. Até eu já tinha uma massa de anos. Anos, sei. Pois tive dois anos de tropa. Tive dois anos de tropa e tal e tal. E havia dois anos que ia andar bicicleta. Andava treinando e tal e tal. Marco, um dia, para a gente ir ver o Lulotano, a Vila Real de Santo António. E eu disse, pá, mas eu não tô treinado para ir a Vila Real de Santo António de Cicleta e vir. Não, pá, vocês vão para baixo e por lá, para que se arranja o transporte para vir para cima. Ah, tá bem. Fui. Fui ver lá o Lulotano. Fui ver lá a bola. Acabou a bola. Acabou a bola. Acabou a bola. Quem é que leva? Não se vê quem seja capaz de nos levar para lá. E tínhamos a subida, pá, e eu já não tava preparado para aquilo. Bem, tive que vir andando com outros. Vi um moço ali do olhão também, não sei o quê. Vimos aí andando. Vim andando, vim andando, vim andando. Não, pá, sacrifício ali, as ladeiras de bancada, as ladeiras ali para aí acima. Sacrifício, como é que me foi ele, Santa Cateína para cá. Porra. Não tá vim para aí. No outro dia voando-nos a calcinha, põe a bicicleta lá à beira, e liga-se e olha, tá ali a bicicleta. O rapaz tem que me preparar. Nunca mais. Acabou-se. Acabou-se. Querem-se a divertir, a conta de ti. Tem mais de conversar. Eu já descivo a filha de lá umas três ou quatro montas de ganhinhas. Mais dinheiro e nada. Mais nas provas populares e aí davam-te qualquer coisa. Perguntaste-me outro dia. Ganhei uma na luz da beira, dera-me uma taça de barro. Uma taça de barro. Se eu sabia o que era o fato, eu disse que não sabia. Tu ficaste admirada. Tu ficaste admirada. Sem saber o que dizia. Eu menti naquela hora e disse que não sabia. Mas vou dizer-te agora. Mas vou dizer-te agora. Tudo isto existe. Tudo isto é triste. Tudo isto é fato. 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 Obrigado.